Aconteceu no dia 12 de março, na capital baiana, a posse da nova diretoria do Sindiceg Bahia Sergipe Tocantins, onde Alexandro Barbosa, diretor regional norte-nordeste da Aliança, assume como o novo presidente do Sindicato das Seguradoras. Para mim está sendo um privilégio assumir a presidência do Sindiceg, depois de dois mandatos como diretor. É uma responsabilidade gigantesca minha e de todos os meus colegas que estão assumindo junto comigo, mas estamos bem empenhados e otimistas em fazer um excelente trabalho em prol do mercado local. O objetivo principal dessa nova diretoria, sem dúvida nenhuma, é encontrar mecanismos, ferramentas, para que a gente possa divulgar a cultura do seguro cada vez mais para a sociedade baiana de Sergipe e de Tocantins. Então contem conosco, o Sindiceg está à disposição de todas as associadas, de todo o mercado de seguro em geral, demais entidades, as portas do Sindiceg estão abertas para todos vocês. Na ocasião, marcaram presença o presidente do Sincor Bahia, Vanderson Nascimento, e o presidente do Sincor Sergipe, Érico Melo, que puderam demonstrar total apoio à nova diretoria. Viemos hoje prestigiar a posse do novo presidente, da nova diretoria do Sindiceg Baía e Sergipe Tocantins, com o Sindiceg que sempre é um parceiro muito grande do Sincor Sergipe, esperamos cada vez mais aumentar essa parceria para disseminar a cultura dos seguros em todo o Brasil. e com certeza a nomeação do nosso querido Alexandre vai acrescentar bastante ao mercado e serão novos tempos que já estavam bons e a União sempre faz a força e não será diferente no comando do Alexandre.